Bom, pra você que está acompanhando o Sobral na Mídia em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da audiência, você de Sobral, você também da Zona Norte do Estado do Ceará. Quero mandar um abraço para você que acompanha o Sobral na Mídia na cidade de Massapê. E por falar na cidade de Massapê, aí é a cidade de Massapê. Na imagem, dá pra gente ver, né produção, que é uma cidade muito bonita, né? É verdade. Aí você pode acompanhar, aí é a igreja de São Francisco, né? É São Francisco, eu não sei, eu acho que deve ser, lá da cidade de Massapê. Massapê! Olha só, tem uma reclamação aqui, uma denúncia, lá da cidade de Massapê. Alô, prefeita da cidade de Massapê! Mais uma reclamação está chegando aqui. É o seguinte, a reclamação diz o seguinte, preste bem atenção, ok? Queria que você perguntasse acerca do PASEP, da prefeitura da cidade de Massapê. Por que estamos sem resposta por parte da prefeitura? E queremos saber pra onde foi esse dinheiro, que foi descontado todos os meses do nosso dinheiro, ano referente 2022. 2022. Aí, a denúncia vem dizendo o seguinte, alô Gilson Andrade, secretário de Finanças e alô prefeita Aline Albuquerque. A reclamação é a seguinte, a reclamação é a seguinte, é o PASEP, referente o ano de 2022. Os servidores, lá do município de Massapê, né? Estão querendo saber pra onde foi esse dinheiro. Tá aqui, a reclamação aqui. Aqui, a reclamação que chega aí da cidade de Massapê. Tá aqui um assunto bom, né, produção? Um assunto bom para quem puxa o saco da prefeita Aline Albuquerque, lá da cidade de Massapê. Será que o puxa-saco tem coragem, né, de fazer esse chamado aqui, cobrando o dinheiro, que é o direito dos trabalhadores do PASEP 2022? Queremos uma explicação, tá bom, prefeita Aline Albuquerque, aí da cidade de Massapê. Chegou aqui pra gente, é fato, ok? O cidadão pediu pra gente preservar aqui o nome, eu tenho o nome completo. Toda a denúncia que a gente faz, toda a denúncia, toda a reclamação que chega, o nosso departamento analisa bem direitinho. Bem direitinho, aqui a gente não passa informação infundada não, ok? A gente não passa informação infundada não. A gente checa que é verdadeira? É. Se é verdadeira, se é fato, é verdade, a gente tem que falar. Então nós temos que cobrar da prefeita Aline Albuquerque, o PASEP, referente 2022, da cidade de Massapê. O espaço está aberto aqui pra prefeita. O espaço também está aberto aqui para o cidadão que a gente citou o nome, o senhor Gilson Andrade, salvo engano, ele é o secretário de finanças da prefeita Aline Albuquerque, aí da cidade de Massapê. Ok? A gente aguarda uma posição, uma resposta. Pra onde foi o dinheiro do PASEP referente 2022? São os trabalhadores, os servidores lá da prefeitura que estão cobrando. E que segundo, os trabalhadores foram descontados. Foi descontado aí e eles estão querendo saber pra onde esse dinheiro foi. Ok? Fica, portanto, aqui essa reivindicação diretamente pra prefeita. Prefeita, eu quero deixar o espaço aberto aqui pra você. Gilson, eu também quero deixar o espaço aberto aqui pra você, tá bom? Aí da cidade de Massapê. Gente, vem pra cá, vem conversar, vem dizer o que está acontecendo. Vem mostrar, certo? Que não só tem coisa errada, não. Eu não estou aqui pra dizer que Massapê só tem coisa errada, não. Tem coisa boa que a prefeita está fazendo. Mas tem muita coisa que precisa fazer. E tem que fazer mesmo, porque recebe dinheiro, o dinheiro que entra é da prefeitura, não. É do povo. É pra gastar com melhoria pra cidade. Pra saúde, pra educação, pra segurança, etc e tal. Espaço aberto pra prefeita Aline, porque os trabalhadores querem saber pra onde o dinheiro do PASEP referente 2022 foi. Espaço tá aberto aqui. Ok? Pode meter a chibata e me aí, seus puxa-saco. Tem problema não. Pode meter. Tá certo? Aqui é o Sobral na Mídia. Dinâmico, verdadeiro e imparcial. E passa adiante, produção. E pode copiar. Acesse sobralnamidia.com.br O compromisso com a verdade.